Música Tá piscando irmão Peraí que eu vou ver Tá, então se tá piscando Já sabe que tá gravando Já estamos nós aqui Dirigindo pra sobreviver E Vocês já assistiram o último vídeo Viram que a situação Aqui de posse de causa Está complicada É Eu tô indo buscar agora uma cliente Que precisa ir Buscar a filha dela em Campest E eu vou aproveitar e mostrar Pra vocês Como é que estão as barreiras Aqui da cidade de Poço de Caldas Não estão deixando carros de fora entrar Esse carro aqui A placa é É de fora De São Paulo Então a gente vai ver aí Como é que Como é que vão se comportar Né É É Felizmente A situação não é A A mais animadora possível A tendência é só de que aumente Os casos, né E teve um caso aqui A nossa preocupação A nossa preocupação mesmo É a minha mãe Porque ela é uma pessoa Que tá com câncer Minha mãe tá tratando de um câncer Infelizmente E o câncer dela é na garganta Então Mas graças a Deus Ela se for Ela só tá sintomática, né Não Não chegou a pegar, não Eu conversei com a vigilância A gente não sabia se falava aqui Se não falava E é o que eles falam É Quanto melhor você Você que é uma pessoa Que tá passando por isso Falar Pras pessoas entenderem Né Se conscientizar mesmo Que Não é brincadeira É uma É uma gripe É uma gripe Mas poxa É Aí eu fiquei pensando Falei Caramba Até agora eu tô tratando isso Ah é uma gripe É uma gripe Só que meu filho De quatro aninhos Ficou com febre a noite inteira É meu filho Eu tenho uma mãe Que eu tenho que cuidar Né Que é uma pessoa Que tá com câncer Então assim É Vamos mesmo fazer isso Que todo mundo tá fazendo Ficando em casa E Se cuidar E Tomar cuidado Em casa mesmo Tomar os cuidados De passar gel A gente Tá desinfetando a casa Vinte vezes por dia É Só que assim gente Vou falar uma coisa pra vocês De coração O pior de tudo De tudo Que eu acho que eu vou falar aqui Pra vocês entenderem Que eu tô passando O pior de tudo Não foi o vírus Porque a gente tomou cuidado Teve precaução desde o começo O pior de tudo Foi o preconceito Da minha família Foi o que a gente Sofreu mais Entendeu É isso aí pessoal Vocês viram lá Vocês viram lá Eu tava com o passageiro Vocês viram a barreira lá Na entrada da cidade Só que eles Não me pararam Tava com tudo aqui Comprovando de endereço Tudo E eles E eles não me pararam Vocês viram aí A moça Que tá Infectada Né Infelizmente A situação Com certeza Proteja 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 Todos nós Inclusive vocês também Né E é isso aí Vamos que vamos Agora eu tô encerrando As atividades aí Por hoje E Vamos ficar em casa Vamos ficar de quarentena Né É nóis Estamos juntos Muito obrigado aí A todos que curtem Assim O canal Barberagem Posto de Caldas Tchau Tchau